Diretinho. Melhor de dois. Vambora, nego. Será que essa Ark joga? Bom, eu já tava o melhor enorme da outra vez, que eu tô jogando mais calmo. Hum, mira. Ele deve ser o capeta. Bom que eu mato ela de qualquer jeito. Two, one, let's rock. Opa, não saiu o que eu queria. Opa, que merda. Eu não devia ter feito isso. Ai, carrinho. Esqueci que essa mina é assim. Qual que eu mato com o Just, eu não sei. Bom, eu consigo bater isso, pelo menos. Poxa, qual é a minha bomba? Nem eu vi. Oh, isso foi nojento. Nem eu vi minha bomba, mano. Que porra foi aquilo? Droga. Tentei fazer uma coisa meio que eu vim e fez, só que acabei fazendo tudo errado. Olha, eu morrendo aqui a toa. Ah, você me agarrou? Eu ia te agarrar, filho da puta. Ai, isso é vulnerável. Não, não. Vai me fodendo. Tão grande de desespero ali no final, eu ia pelo menos sobreviver. Opa. Tem que apertar na hora errada. Ah, um bom knockdown ali. What the fuck? Opa, que merda. Colou com barreira? Não. Colou com barreira, se fodeu. Bom, uma vitória. Pelo menos dá pra respirar um pouco. Vamos pra segunda. O cara que eu ia ganhar essa aqui, eu vou morrer por receita aqui. Que situação do inferno isso aqui. Não tem problema não. Tem que ver. Vai ser ruim pra caralho isso aqui. Vida do inferno. Bom, a vantagem da outra é que se eu acertar, ela mata rapidinho. E eu tenho essa loucura aqui. Brava, não esperava que eu ia baixar. E de todo jeito a corrida dela é na luta. Não vale a pena eu fazer isso aqui. Uh, deixei ela entrar toda. Uh, deu certo. Ah, esse burst seu foi suspeito, parça. Puts, esse burst seu foi mal, mano. Agora se for sem burst. Uh, droga. Isso aqui é ruim de combar. Que peça dessa merda. Bom ganho. Não achei que você ia usar a corrida. Ou a corrida ou o carrinho. Hum, peço uma ideia. Droga, eu tenho que ir agir. Não valeu a pena. Hum. Esse final foi suspeito demais, mano. Cacete. Valeu, mano. Bom, e no cancelada pra essa matchup. Porque tem que fazer HCL e TK pra funcionar. E sem isso eu não consigo chegar perto desse filha da puta. Três mil vitórias. Você não fez outra coisa nessa vida, não, parça. Nossa, tem um Receita Federal. Eu fã da Receita Federal no servidor. Genial. Bom, boneca ele não vai. Porque ele é jogador de... De Faustão. Isso é uma boa solução pra mim. Nem um pouco. Acho que a espada no começo ainda é uma vitória boa. Ao menos que ele tenha um gol que funcione bem contra isso. Hum, de gesso. Tá bom, louco. Boneco, idiota. Será que essa luta não é tão ruim pra mim? Caramba, ele converteu. Ah, foi counter hit. Não vi. Ups. Já entreguei a rapadura no começo. Legal. Oxe, ele passou por baixo. Eu nem vi. Vem pro meus braços. Errei já. Eu vi que no treinamento dessa porra era doada. O que é o meu overhead essa porra não? Muito bom. Caramba, cadê meu sangue? Por que esse jogo tem tanto dano? Hahaha. Tomar seu pulo, filha da puta. Bom, vamos com a perda de mão pro meu lado. Pegou. Ah, não acredito que ainda dá pra defender. Raiva. Ah, depois do chão não dá problema, né? Droga. Assustei. Esqueci dessa opção. Eu não vi o meteoro. Sempre faz isso quando tem meteoro. Droga. Tentei agarrar ele. Postinha ali fodendo por o grilo. Não sabia que ia pegar, mas já ganhei a ofensiva de novo. Ups. Sorte, saiu a defesa. Ah, interessante. Eu não consigo fazer nada contra mim. Nessa distância. Eu não tinha pensado nisso. Só que era de morrer aqui. Oh, pegou em cross. Olha se foder. Vou botar pro meio de agarrão ali. Nossa, eu fiquei com medo de coisa pior ali. Droga, eu devia ter estourado a bomba. Oh, ah, não tinha visto o bichão. What the fuck? A bomba pegou nas minhas costas? Ah, se foder, é, mano? Bom. Olha, legal. Utilizou o... Farsha Break. Farsha Break. Droga, não serve, spara. Achei que ia pegar. Bom, vou ficar... Vou ficar na luta de cor, não? Não, porque ele tem FB porta, foda-se. Já vi que é uma luta ruim pra ele. Dá pra fazer alguma coisa. Esperança é a última que morre. Vamos lá, vamos lá. Você vai trocar a luta? Não. Sempre... Faustão. Tela cheia, atirando a FB porta, ele não tem como me ameaçar. É, isso é bom. Botanho mais rápido. Droga! Ah, não vi que foi bomba. Oxe, eu não vi essa bomba aqui. Ah, eu gosto, meteoro. Nossa, eu vou tomar um dano da porra. What the fuck? Foi outro... Mano, receita usar Game Shark. Vai se foder, mano. Caramba, usa Game Shark, mano. Só sai meteoro. Ah... Ah... Opa, ah, ele fez... Pro, só que não. Ah, o botão dele também é grande. Pior que eu já tive uma ocasião que eu levei uma piaba, filha da puta, dele. Aí, já foi foda. Ah, 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 ah. Não! Que pegou... Ah, não. Ah, não. Ô, receita. Vamos ver esse Game Shark aí. Toma agora o combão, filha da puta. Tô vendo o seu Faustinho no chão, só que eu tô preso por causa da barreira. Caramba, o Faustinho ainda tava lá. Ô, bicho desonesto. Isso foi um suicídio. Bom. Sabia que ia perder. Então... Caralho, mano. O cara só tira item bom. Vai se foder, apesar que eu comi um chocolate. Mano, eu quero ver depois aquele combo que não pegou. Era pra ter... Eu estiquei o dedão lá, eu me fodi. Só que não pegou a bomba nele. Vai tomar no cu, mano. Vamos analisar os frames. FB, foda-se. Com sucesso. Urro. Ah, acertei FB. Em vez de eu ir pro XM, não. Vamos tentar converter um pouco mais. Deixa eu ir pra próxima agora. Kaidu até dá. Só que depende muito. Será que ele vai puxar a aba? Da outra vez ele não quis puxar. Caramba, de novo aí você, Kaidu. Vai, que cena. Vai, vou puxar a Jussie. Aí você não vai querer pegar a aba não, porque é foda. E aí, Nino? Será que hoje vai? Um, dois eu tô garantido. Será que dois alguma coisa é garantido? Jussie é uma boneca escrota. Talvez não. Vamos pensar. Vamos pensar o meu ovo. Vamos trocar a bomba. Opa, esqueci. Cara, é uma burst imediata. Interessante. Ai, bosta. Este é um bicho idiota. Pô, filha da puta. Fiquei que ia dar certo se é uma ideia de jirico. Tô me andando na porra. Bom. Ganhei uma bomba. Droga, eu não lembro. Acho que você não consegue converter essa bosta. Ô, esses peixes crutos. Ah, você achou você na minha ameaça? Droga, eu quase... Eu não tava defendendo. Ele quase me fudia. Ele não tá usando laser. Por quê? Bosta. Esqueci dessa lança. Voltei escrota do caralho. Droga. Mata. Por isso que eu gosto de manter minha barra. Nessas horas eu fecho. Pudeu. Peixe? Bom, matei o peixe. Tá bom. Droga. Também na cara. Dois lasers? Não. Pega no peixe, mas valeu. Esqueci desse detalhe. Diz a escrota. Exploda, vacilão. Não. Droga, eu achei na hora errada. Eu tô sem burst, eu não vi. Tô também negativo. Não sei o que eu vi. Um negócio apareceu embaixo. Ai, meu Deus. Bom, de todo jeito ele foi pro... Peixe nas voltas. De todo jeito, não. Esse segundo round vai ser difícil. Vou ser no agarrão, porque eu achei que você ia inventar o agarrão. Droga. Deu tempo pra defender. Ai. Não acertei. É disputado, tá disputado. Foda-se. Ah, eu falei, ué, cadê a minha bomba? Mano, dá um medo da porra, que eu não sei que ele tem acesso a muita coisa. Esses peixes é foda. Ó, que nem esse burst meu. Aqui foi um burst de desespero, eu não sei o que fazer. Ah, esqueci que quando pega, ele perde a opção. Droga, pegou no peixe. Boneca idiota, como eu detesto ela. Bom, vai ficar uma luta idiota aqui. Foda-se. WTF? Tentou fazer um force break? Fica esperto com os force break dele. E eu dou 100 barra por ficar dissonar. Eu não gosto disso, tô falando disso. Por causa disso. Bom, coloquei ele no canto. Só que morri... Ai, ai, ai. É difícil conquistar espaço com essa mina. Porra, é minha vez de boneca. Eu tô treinando Inou o tempo inteiro. Vamos pra cima. Vai puxar. Não, você não pode puxar a aba. Você tem que ficar com a Dizzy. Porque vai ser um campeonato, né? A varzinha do boi. Agora, será que isso vai ser um pistão melhor? Lembrar de fazer o que o tempo inteiro. Heaven or Hell. Duel. Vamos roxar. Hum. Já bordei exatamente. Hum. Droga, eu queria que fosse FS. Ah, boneca escrota. Não sei o burst. Não foi uma boa. Uh, valeu. Mano, o peixe é foda. O peixe fica mesmo quando você acerta ela. Isso é balanço. Minhas bombas saem, mas o peixe fica. Pra se foder. Caramba, tem que estar usando mais HCL nela. Não. Você não pode apertar enquanto o peixe tá pra fora. Péssima decisão minha. Bombão. Ah, se isso aí é Negative Edge, ela consegue segurar. Tinha esquecido. Vou colocar a manhota. Uh, finta. Uh, finta. Droga. Não foi nem o certo. Bom, causei dano. Só que tô caindo aos pedaços. Ai, ai. E assim se encerra a carreira de novo. Que bosta, hein. Não foi nem...